Boas pessoal, aqui é o vosso boi Vasquete do canal Angola Game Show. Bem pessoal, há dias eu estava na net, estava a ler umas notícias de game, relacionado ao mundo game, e vi uma notícia bem peculiar, uma notícia que eu nunca contei que fosse encontrar na net. Uma notícia que eu pensei que nunca, que nunca vesse acontecer, uma coisa que nunca vesse acontecer. Bem, eu não sei se você conhece a franquia Call of Duty. Call of Duty tem várias questões, tem Call of Duty da Segunda Guerra Mundial, tem Call of Duty Modern Warfare, tem Call of Duty Advanced Warfare, e tem o Call of Duty BO, que é Black Ops. Então, Black Ops agora na terceira edição, que é o Call of Duty Black Ops 3, teve o Call of Duty Black Ops original, que vendeu muito bem, e teve o Call of Duty Black Ops 2, que também vendeu muito bem. Então, a notícia que eu li está relacionada ao Call of Duty Black Ops 2. Ao que tudo indica, o jogo Black Ops tem o Savimbo no jogo. Eu nunca joguei Call of Duty Black Ops 2, mas já ouvi pessoas que jogaram, alguns amigos meus já jogaram, e dizem que o Savimbo está dentro do jogo. É um dos personagens que você que joga tem que interagir com ele. Eu nunca joguei, como eu disse, nunca joguei Black Ops 2, então não conheço qual é a história, qual é o caminho que o jogo trilha. Mas, pelo que meus amigos me disseram, o Savimbo nesse jogo não é bandido. É muito pelo contrário. Os americanos tentam ajudar o Savimbo na história do jogo. O que se você for a ver, corresponde com o que realmente aconteceu aqui em Angola. O Savimbo, para quem não sabe, é o antigo líder da oposição, o antigo líder da UNITA, do segundo maior partido da Angola, o maior partido da oposição nesse caso, que morreu em 2002, ou que foi assassinado, sei lá, alguma coisa parecida, ou que se matou. Em 2002, foi quando o Savimbo morreu. Então esse jogo, Black Ops 2, passa-se mais ou menos no tempo da guerra civil, né? Onde os americanos estavam a dar apoio ao Savimbo na luta, na nossa guerra civil, em guerra contra o Wempelá. Então os americanos estavam a dar apoio no jogo. E até onde eu sei, até onde eu sei, né, até onde eu sei, o Savimbo não é retratado nesse jogo como um bandido, ou como um, sei lá, o Savimbo nesse jogo é retratado como um herói. Foi o que me disseram, eu não sei, eu nunca joguei, nunca fiz esse jogo. Mas, parece que os filhos do falecido Savimbo não gostaram que utilizassem a imagem, ou que retratassem a imagem do pai dele nesse jogo como um bárbaro. Eu nunca joguei como eu disse, eu não sei se isso realmente é verdade ou não. Vi alguns vídeos e, sinceramente, em tempo de guerra, as pessoas fazem de tudo. E o comportamento que eu vi nos vídeos do jogo, eu achei um comportamento normal de alguém que te vence numa guerra. Mas eu não sou filho do Savimbo, então eu não sei, eu nunca convivi com o Savimbo diretamente. Os filhos dele sabem disso melhor que eu. Se eles dizem que o pai foi retratado como um bárbaro, que os factos que foram apresentados no jogo não correspondem com a verdade, não sou eu que vou dizer o contrário, né? Mas agora, os filhos do Savimbo, então, nesse caso, estão a processar. Vão tentar processar, vão entrar em, vão tentar processar a Activision com uma indemnização de um milhão de euros, que em dólar deve ser mais ou menos um milhão e cem, um milhão e cem mil dólares, que a Activision vai desindemnizar nessa imagem, por terem usado a imagem do pai sem autorização. Ou por terem retratado uma imagem que o pai, retrataram o Savimbo de uma maneira que ele realmente não era. E... Eu agora vou dar a minha opinião, pessoal. Eu, sinceramente, espero que os filhos do Savimbo ganhem essa causa. Porque... Vamos lá supor que se fossem os filhos do Savimbo que quisessem fazer filme de um americano, sei lá, de um presidente ou de uma outra coisa qualquer americano. Você acha, você acha, ou um videojogo nesse caso, você acha que os americanos iam aceitar que ele usasse a imagem, a imagem de alguém, sei lá, ou a família, a família... Vamos lá supor que os filhos do Savimbo quisessem fazer um jogo, com o Kennedy, o americano morto, o presidente americano morto em 60 e tal. Vocês acham que a família do Kennedy ia permitir isso? Claro que não! Ia chover processo atrás do processo que é para parar a produção. Mas, como a Activision é uma empresa americana, tudo eles podem fazer, tudo podem fazer, as procuradoras que quiserem. Então, quer dizer, eles vêm aqui em Angola, tiram a imagem do Savimbo, usam como quiserem, e não pagam nada a ninguém, mano. Isso, para a minha opinião, isso é errado. Usou a imagem de alguém sem autorização, tem que dizer assim, senhora. Que não custava nada eles... A Activision... A Activision tem muito dinheiro. Não custava nada a Activision procurar parentes do Savimbo e pediu a autorização, mano. De 60 pessoas que pediam a autorização, se calhar até nem havia onde pedir dinheiro, ou se eu pedisse... Se calhar eu pedisse 100 mil dólares, uma coisa parecida. Você imagina só, o... Esse jogo, Black Ops 2, se não estou em erro, vendeu 24 milhões de unidades. Calcula lá você, 24 milhões vezes 60 dólares. Quanto é que dá? Dá por aí um bilhão e tal, mano. Um bilhão e tal de dólares. E você acha que... que nesse... um bilhão e tal não poderão tirar por menos 100 mil dólares que é para dar nos parentes do Savimbo. Man, na minha opinião, eu sou a favor. Os filhos do Savimbo têm sim, senhora, que processar a Activision. E isso na primeira vez. Parece que a Activision já está se habituando fazendo isso. Parece que no passado eles já usaram a imagem do ex-ditador, ex-presidente do Panamá, o que é Pablo Noriega, ou uma coisa assim parecida. Não sei lá, não me lembro bem o nome dessa pessoa. E está se tornando vício, né? Daqui a pouco vão começar agora, eles vão procurar pessoas que... vão em sítios onde existe menos informação. Tire uma história bonita. Porque você vai ver... Se você for fazer um filme de Savimbo, ou um filme... ou outra coisa qualquer com o Savimbo, é uma coisa garantida que vai vender. Porque ele tem uma história interessante, mano. O Savimbo tem uma história interessante. O Savimbo tem uma história muito bonita, uma história interessante, que se você for fazer um filme de Savimbo, ou outra coisa qualquer com o Savimbo, vai render dinheiro, mano. Porque a história do Savimbo é super interessante, mano. Um homem inteligente, um homem que lutou pelos seus ideais, né? podem ser hoje, podem não ser as coisas mais certas. Mas é uma coisa que ele acreditava. Ele lutou até a morte por isso. Deu a vida nesse tipo de causa. Numa coisa que ele acreditava. Então, é uma história que comove sempre as pessoas. É uma história interessante. E a Actovigia simplesmente fez um bilhão e tal de dólares. Não pagou nada a ninguém. Mandou fuder todo mundo. Eu tô foda-se. São todos pretos. Eu faço o que eu quiser. E isso não tá certo. Vamos lá supor. Tenta você se meter no lugar dos filhos do Savimbo. Se você visse a imagem do teu pai a ser usada numa empresa ganhar bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Como é que tu te sentirias, já? Põe lá-se no lugar dos filhos do Savimbo. Então, na minha opinião, eles devem ser avançados com esse caso. Metem a Actovigia no tribunal. Ganhando ou não. Mas metem o caso no tribunal. Porque isso pode se tornar um hábito, uma prática comum deles já. Porque estão todas a fazer. Já fizeram uma vez. Já fizeram a segunda. Sem consequências. Na primeira vez, eles alegaram que o presidente, sei lá, o ex-ditador, é uma... Contaram uma história, uma coisa assim parecida. Que provavelmente é mais ou menos essa estratégia que eles vão se usar para se defender também com o Savimbo. Eu espero só que o tribunal não aceite. Mas, como eu disse, a Actovigia tem muito dinheiro. Provavelmente ele vai ganhar esse caso fácil. Vai ganhar esse caso fácil. Porque eles são... Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, velho. Não tem como... Pessoas singulares, pobres, combater com eles. Então, pessoal. Eu gostaria de saber qual é a tua opinião acerca desse vídeo. Acerca desse... Disso que aconteceu com a família do Savimbo. Eu queria saber qual é a tua opinião, pessoal. Deixa aí nos comentários. E, já sabe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Se ainda não está inscrito no meu canal, vá lá e inscreva-se. E assista também o meu vídeo anterior. Que é um vídeo que está boa e fixe. E é, pessoal. Então, daqui é o Vosso Boy. Eu Bazei! Música 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 Música